Andresa, vamos lá, vamos falar sobre o, entre aspas, Plano Marshall do governo brasileiro? É, eu acho engraçado esse nome, né? Não tem nada de Plano Marshall. Tem nada. Talvez porque é concebido por generais, talvez porque haja esse fetiche de guerra, que é muito bolsonarista, mas não há nada de Plano Marshall. Quer saber? É o Bom e Velho PAC, Programa de Aceleração do Crescimento da Dilma Rousseff. Andresa, o Bolsonaro, o nosso presidente, tem a mania de cada vez que manda um beijo pra alguém falar um beijo hétero, né? Então podia chamar o Plano Macho. Poderia, o PAC do Jair Bolsonaro, o Plano Macho do general Braga Nunes, que é uma espécie de, portanto, vovô do PAC, né? Esse novo programa de aceleração do crescimento. O que me chamou a atenção ontem, pessoal, pra entrar aqui no fio da meada, é que esse programa chamado ProBrasil, que é de estímulo à economia, tenha sido divulgado sem o Ministério da Economia. O Ministério da Economia, do super-ministro Paulo Guedes, o super-ministério da Economia, portanto, não esteve presente. E parece que tampouco esteve presente na concepção do programa. Pra ser justo com a ideia, com o conceito do que seja um programa. O que se apresentou ontem, por favor, num conjunto modestíssimo, de sete slides, incluindo a capa, foi meramente uma carta de intenções otimista para aporte estatal de cerca de 30 bilhões de reais até 2022 na economia. Ano eleitoral de 2022 na economia. O que se apresentou ontem foi um projeto de criação, uma carta de intenções, portanto, de um programa ainda a ser detalhado, o que dizer implementado. De modo que, nesse ambiente de ausência de concretude, ante tanta promessa, inclusive uma de um milhão de empregos gerados, o grande destaque foi a ausência do ministro Paulo Guedes e da sua turma no Convescote de ontem. É algo muito simbólico. E aqui a gente trata muito de símbolos. Já falei nessa coluna várias vezes, e é um dado da realidade, imposição da realidade, que a convenção social, hoje vigente, impõe quebra do nosso pacto fiscal, do nosso rigor fiscal. Isso está dado em todo lugar do mundo. O pacto, a convenção social, algo que se admite e que é consenso, portanto, é que é hora de injetar dinheiro artificialmente na economia e, portanto, induzir a geração de empregos, induzir o crescimento econômico. A questão é, o ministério do ministro Paulo Guedes tem vocação para coordenar essa empreitada? Vejam, é um ministério todo concebido, sem dissonância, para uma agenda de rigor fiscal, para uma agenda de reforma estrutural do Estado, reformas que tinham a natureza de contração da economia. E já estava difícil tocar essa agenda em tempos de paz, chamemos assim, para fazer referência ao plano Marshall. Imagine agora em que esse chão não existe mais. Além de tudo isso, tem uma questão que é muito dissimulada pela ingenuidade e pela fé das pessoas. Mas, conceitualmente, com lastro na história, um programa liberal de reformas estruturais, como aquele vendido pelo Paulo Guedes, já seria muito difícil, eu diria mesmo impossível, sob um governo autoritário, populista, distração reacionária como o de Jair Bolsonaro, forja de crises, forja de crises, fábrica de inimigos. Essas coisas não se misturam, já seria muito difícil tocar uma agenda de reformas, porque a agenda de reformas pressupõe estabilidade, previsibilidade, tudo aquilo que a lógica bolsonarista não oferece. É a lógica do choque, da conflagração, do conflito, da instabilidade, da imprevisibilidade. Portanto, já em condições normais, seria muito difícil fazer avançar a agenda do Guedes. Agora, nesse momento, com essa nova realidade, nessa nova imposição, me parece-se antecipar um cenário de que já tratei aqui nessa coluna, que seria aquele de Paulo Guedes talvez se despedindo do governo ou perdendo o papel no governo. Não é que Paulo Guedes esteja esvaziado diante da ascensão do, chamemos assim, New Deal do general interventor Braga Neto. É o PAC, o PAC da Dilma. Não é isso. Esvaziado estava antes o ministro Mandetta, no período em que ficou exposto e sendo fritado publicamente. Ali ele estava exposto, ali ele estava esvaziado, falando, dando entrevista. Não. Paulo Guedes está fora da foto. Não posou para a foto. Então, não é esvaziado. É fora do cenário. Foi o que se viu ontem. Hoje, no entanto, podemos aguardar. Se já não aconteceu, veremos o presidente da República atacar a imprensa, dizendo que não é nada disso, que está afinadíssimo com o Paulo Guedes, que não há nenhum problema, que não há nenhum conflito. Mas o correto é olhar para esse governo, identificar a falta de unidade, expressa ontem, na liderança do general Braga Neto, sem o Ministério da Economia, tratando de matéria econômica, e já identificar também a insinuação de uma nova oposição dentro do governo. Esse governo sai de uma oposição e vai para outra. De um lado, o rigor fiscal de Paulo Guedes e sua turma, preocupados, e há uma preocupação com a real possibilidade de os esforços pela Covid-19, para vencer a Covid-19, resultarem em gatilho para gastança de todo modo, para gastança desenfreada. Isso não se pode esquecer. De outro, a galera que transformaria o país num canteiro de obras para enfrentar, gerar emprego, para sustentar artificialmente a economia. É a galera da infraestrutura, é a galera do Tarcísio Gomes de Freitas. Foi a grande estrela ontem, o ministro da infraestrutura. Eu lembro do ministro Tarcísio, eu vejo o ministro Tarcísio Gomes de Freitas e me lembro muito do meu avô, Mário André Aza, lembra muito. Foi um ministro desenvolvimentista, ministro dos transportes, ministro do Brasil grande. Eu vejo o desenho do governo Bolsonaro, já falei muito sobre isso, e me lembro a estrutura do governo Figueiredo. Atenção a isso. A crise atual aguça essa semelhança, inclusive pela presença dos militares, pela força, por exemplo, do general Braga Neto. Naquela ocasião, havia de um lado os rigorosos, o Paulo Guedes da época, que era o Mauro Henrique Simonsen, estamos falando do final dos anos 70, e de outro, os desenvolvimentistas, o Delfim Neto, o meu avô. Esse segundo grupo, o grupo do Delfim, do meu avô, venceu essa briga. Mas nós estamos falando do final dos anos 70. Bolsonaro é esta segunda turma. Tarcísio Gomes de Freitas é esta segunda turma. Rogério Marinho é esta segunda turma. Bolsonaro é o Brasil grande. Governar é abrir estradas. Eu acho muito difícil mesmo que, diante dessa abertura do cofre, para gastar, o presidente, que não é um liberal, que não acredita em austeridade fiscal, não seja picado pela mosca. pressionado pela eleição em 2022, a mosca de gastar, 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 gastar. Tomar dinheiro, botar dinheiro na economia, o milagre bolsonarista. Aí eu pergunto para vocês, estatizaram o posto Ipiranga? Não dá para saber. O que dá para saber é que talvez esteja finalmente aberta a porta narrativa para que Paulo Guedes peça o boné, sem parecer que abandona o barco. E, por fim, sei também aqui, importante, que, para agradar o general Ramos, nosso editor, não falei nem de mortos, nem de caixões. Ou será que falei? André, um abraço. Até amanhã, meu velho. Beijo.